Olá, João. Olá, Ramon. Boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos acompanha aqui no RBV Notícias. As vagas para os cursos de Matemática e Filosofia, como vocês já afirmaram, estão abertas através da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, no Polo do município de Videira, até esta terça-feira. Quem traz as maiores informações é a Andréia Gaio, que é a Coordenadora-Geral do Polo no município. O Polo é um programa que visa ampliar as universidades federais e estaduais no interior de Santa Catarina. Nesse momento, nós estamos com o edital aberto para os cursos de Matemática e Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Os cursos, eu quero dizer, então, que os cursos têm duração de quatro anos. O aluno passando no vestibular, ele fará o curso totalmente gratuito, porque é pela Universidade de Santa Catarina. Então, nós temos aqui na região uma falta de professores, tanto em Filosofia quanto Matemática. Então, é muito importante esse curso, não só para a Videira, mas para toda a região, porque o curso está aberto para os videirenses e para toda a região aqui de Videira. Nós estamos com o edital aberto até o dia 9, próxima terça-feira. Para você que está nos acompanhando, as inscrições podem ser realizadas, como a gente já disse, até essa terça-feira, dia 9 de maio, através do site que é o www.ead2023.ufsc.br. Já para maiores informações, o polo da Universidade Aberta do Brasil, em Videira, funciona em anexo à Escola Paulo Fioravante Penso, no município. É uma oportunidade de iniciar em 2023 um curso de graduação gratuito com certificado válido pela UFSC. Eu volto aos estúdios com vocês, João Ramon. Obrigado. Obrigado.